Sorrindo, uma mulher abre a porta de um apartamento que tem a placa Aqui mora um autista Do jeito que eu vejo o mundo, ele me parece azul Com tantas coisas para explorar Cenas de crianças autistas brincando e comendo Ele me parece azul, senta aqui que eu vou te explicar Na sala de aula, foco nas crianças e jovens atípicos estudando Numa empresa, adultos com autismo trabalham em frente a notebooks Numa escola, crianças atípicas brincam com jogos e blocos coloridos A animação de blocos de brinquedo forma o título Autismo Repórter Eduardo Góes As maravilhas estão nas diferenças No arquivo A de hoje vamos conhecer mais sobre o autismo E quais os avanços na assistência daqueles que mais precisam aqui em nosso país O Centro de Controle e Prevenção de Doenças Uma agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos Rastreia o número e as características de crianças autistas há mais de duas décadas As pesquisas são divulgadas a cada dois anos E mesmo que não sejam dados brasileiros, são nelas que o Brasil se baseia Dá para ver uma evolução do número de diagnósticos Uma em cada 36 crianças tem o transtorno do espectro autista O TEA Para se ter uma ideia, há 20 anos eram um em cada 166 crianças Então vamos supor que eu tenha um celular Android e você tenha um celular iOS Eles basicamente funcionam para a mesma coisa, têm a mesma operacionalidade Guilherme de Almeida, presidente da Associação Nacional para a Inclusão de Pessoas Autistas Mas o processo, a forma de processar as informações são diferentes O Android do iOS Então existe uma tendência a você falar assim Não, o Android é melhor, o iOS é melhor, o Android é ruim É como se falasse assim, se autista é ruim, é uma falha Quando a gente percebe que o autismo e as neurodiversidades Como TDAH, dislexia, dispraxia São na verdade formas diferentes de funcionar O autismo é resultado de alterações físicas e funcionais do cérebro E está relacionado ao desenvolvimento motor, da linguagem e comportamental O TEA apresenta os primeiros sinais ainda na infância Um desafio grande para os pais e também uma maneira diferente de criar e educar os filhos A nossa equipe foi até Barueri, na Grande São Paulo Lá o primeiro a compartilhar com a gente a história da própria família é o Salomão Eu tenho dois filhos, eu tenho um rapaz de 15 anos e tenho o Heitor de 6 anos Com o ano e meio a gente percebia que o desenvolvimento dele era diferente do outro Mas sem comparar com o outro filho, você percebia a dificuldade para andar, rastejar, balbuciar E a gente começou a investigação por volta desse período, um ano e meio O Salomão é um paisão, trabalha durante a noite e cuida do pequeno Heitor de 6 anos durante o dia Enquanto a esposa trabalha no horário comercial, leva e busca na escola, faz almoço, alimenta E acompanha o menino de segunda a sexta nas terapias Mas nem sempre foi assim Teve que conquistar na justiça, tanto a permissão para trabalhar no período noturno Quanto o direito de um tratamento próximo à casa dele O Heitor não fala e tem uma sutil dificuldade na caminhada É um menino inteligente e amoroso Todos os dias tem que acordar e fazer o que tem que ser feito É isso que eu acordo e penso comigo todos os dias Eu preciso acordar e fazer o que tem que ser feito E eu faço todos os dias Tem dia que está cansado, tem dia que a gente está esmorecido Mas às vezes chega no finalzinho da tarde, vem te dar um abraço, te dar um beijinho Está todo alegre Vem para o quartinho dele, come as coisinhas dele Fica ali de boa, dorme A criança autista com rotina facilita também a vida dos pais Mas adquirir essa rotina foi a base de muita luta Tem o convênio pela empresa, no caso O convênio Entrei em contato e eles me encaminharam para uma clínica distante da minha casa E eu com uma criança de dois anos Uma clínica a 30, 40 quilômetros da minha casa E eu ia todos os dias levar Só que isso também atrapalhava no trabalho Porque eu não estava conseguindo trabalhar Então eu precisava unir essas Fazer essa junção das coisas Porque minha esposa trabalha também, horário comercial Ela trabalha de 7 às 4 Então é quase impossível para ela fazer esse acompanhamento E o que restou foi para mim No caso, solicitei no trabalho A mudança de turno Via administrativamente Tudo que eu fiz foi administrativamente primeiro Negaram Passou uns 6 meses, negaram E eu entregando declaração de horas, declaração de horas E às vezes nem as declarações eram suficientes Porque eu acabava ficando mais de 5, 7 horas com meu filho E meu filho é autista, é 24 horas por dia Só quando ele vai na clínica Ou está em tratamento A questão de consultos no neuropediatra A cada 3 meses a gente está passando Então é uma rotina bem desgastante É puxado, mas é necessário Depois que eu recebi a negativa do trabalho Que não poderia me deixar no turno, noturno Para me poder acompanhar durante o dia Aí novamente eu busquei a doutora Para a gente ingressar com a ação judicial Para facilitar, para eu poder conseguir levar ele Porque lidar com a criança autista Nível 3 de suporte, não verbal Meu filho usa a fralda até hoje Então dá trabalho Dá trabalho e não é fácil Ela ingressou com a ação Em questão de duas semanas Eu consegui a mudança de turno via liminar E o processo foi tramitando E nisso já ficou mais confortável para mim Como pai De fazer toda essa burocracia com ele Escola, clínica, casa E meu trabalho eu conseguiria fazer a noite tranquilo, certinho Depois que entrei nessa rotina Tudo facilitou mais Aqui para a família toda Quem ajudou o Salomão Foi a doutora Luciana Membro da Comissão Especial da Pessoa com Deficiência Da OAB de São Paulo A vida deles mudou significativamente depois disso Num primeiro momento A gente enfrentou uma primeira judicialização Porque o plano de saúde anterior Que hoje já não é mais vigente Ele oferecia o plano de saúde De forma Em uma clínica Em um prestador da rede credenciada Que ele era muito distante A 40 quilômetros da residência do Heitor E aí o pai dele O Salomão Entrou em contato comigo Falando que esse trajeto Inviabilizava completamente esse tratamento Que é um tratamento intenso Um tratamento multidisciplinar De muitas horas de intervenção O Heitor ainda bem pequenininho Na época Essa foi a nossa primeira judicialização Onde a gente conseguiu Que o plano de saúde disponibilizasse para ele Uma clínica próximo da sua residência Que é uma clínica Que ele conseguiu fazer o tratamento até hoje O trabalho da doutora Luciana Continuou quando se agravou A questão de procurar manter o Salomão Trabalhando durante o período da noite Houve várias tentativas Dos planos de saúde De cancelar Aumentar preços Tentar cobrar Coparticipação E até mesmo De pagar a clínica Em que o Heitor faz tratamento Somente por bloqueios na justiça É um desafio Atrás do outro Um trabalho Incansável Que causou Inclusive A interrupção Do tratamento Durante alguns meses Então o Heitor Que vinha de um tratamento Contínuo Bem realizado Por profissionais especializados Precisou Durante a demora No cumprimento Dessa decisão judicial Pelo segundo processo Teve alguns meses De tratamento interrompido Durante esse período A gente precisou Buscar O saque do FGTS Tanto da genitora Como do genitor Para que a gente conseguisse Cuxar o mínimo De terapia Para que ele não Regredisse tanto Então ele teve prejuízos Sim com relação A essa interrupção Mas que através Do saque do FGTS Deles a gente conseguiu Minimizá-los Digamos assim Mais de todas as lutas A primeira É o diagnóstico E depois A vida Que tem que se adaptar Em Jundiaí Também no estado De São Paulo A Marisa É uma mãe atípica Experiente Dos três filhos Dois já tem diagnóstico E o mais velho Apresenta sinais De um nível leve Do autismo O Leonardo Meu primeiro filho Assim Ele não apresentou Nenhum tipo De atraso Nada Foi uma criança Que se desenvolveu Super bem Agora na adolescência Ele vem tendo Uma dificuldade Na interação social Tá namorando E vem apresentando Algumas dificuldades Mas assim Querendo ou não Ele acaba Tendo Como que eu posso dizer Tem autonomia Para as coisas Está trabalhando Tudo Mas ele vai fazer Uma avaliação Neuropsicodiagnóstica Para saber Se ele pode Ter o TEA Num nível leve Porque é bem difícil Para diagnosticar Ou até mesmo O TDAH Que eu tenho Então a gente Está fazendo isso A Maria Luisa Já tem O diagnóstico Fechado De autismo Ela é nível 3 De suporte Então assim Não é verbal Apresenta Muita estereotipia Tem ali Uma agressividade É bem assim Muito desafiador Assim O autismo dela E o Gael Que é o bebezinho De 2 anos E 10 meses Ele teve O laudo Essa semana De autismo Não dá para saber Qual o nível Porque ele é muito novinho Mas ele também Apresenta Atrás de fala Mas assim Vem Tendo bastante Desenvolvimento Porque ele foi Para a escolinha Mais cedo As terapias também Começaram Desde os 6 meses Então ele vem Apresentando um quadro Mais positivo Do que no caso Da Malu Eu tenho que enfrentar tudo Eu fico até emocionada Porque não é fácil Eu falo que a minha Rede de apoio Hoje é As terapias As terapeutas Escola Professora Poucos amigos Não tenho Rede de apoio Meus pais Moram em Peruíbe Minha irmã Moram em São Paulo E assim É bem desafiador Então Eu trabalho Para eu poder trabalhar As crianças Ficam com uma babá Né E já estou na Em 2 anos Já estamos na Segunda babá Porque Por conta Que a Malu Tem essa questão De agressividade Tem uma demanda Muito grande Então é muito desafiador Para quem fica Com ela A pessoa Acaba desistindo As mães atípicas São guerreiras De categoria maior Marisa Também Teve de enfrentar Neste meio tempo Uma separação Hoje Ela é a principal Responsável Por todos os cuidados Com as crianças Por que eu falo Que a terapia É minha rede de apoio Porque essa Uma hora Ou duas horas Que eles estão lá Eu venho para casa Então faço almoço Organizo a casa Entendeu Para depois voltar Pegá-los E dar almoço Correndo Perua chega Meio dia e meia Coloco eles na perua Respiro E aí me organizo Tudo certinho Para ir para o meu trabalho Fico das 16h Às 22h E aí eles chegam Por volta das 17h30 Da escola E a babá recepciona eles Dá banho Dá janta E espera eu chegar em casa Isso de segunda Sexta Sábado Trabalho Também Domingo Aí domingo Que eu estou de folga Fico com eles E assim Tempo para mim Tempo para mim É quando Eles estão com a babá E é meu dia de folga Aí eu organizo um tempo Para fazer alguma coisa Para mim Mas é muito raro Há 95 quilômetros dali Em Ferraz de Vasconcelos Também em São Paulo Vimos que as histórias Têm pontos em comum Essa rede de apoio Onde a escola E a terapia Ajudam a criança Formam um tripé fundamental A Betânia é outra mãe de fibra Que se dedica em cuidar De dois filhos Com teia Trabalhar E levar os pequenos Para a terapia Eu vivo na base da rotina Se não tiver rotina Não funciona Porque eu tenho que ter Os horários Muito bem estabelecidos Até por conta Do meu trabalho As terapias Tem a questão Da escola O AEE Então tem que ser Tudo certinho Dentro dos horários Para mim conseguir Dar conta Porque senão Não funciona O Nick Que é o mais velho De nove anos Ele é bem carinhoso Ele gosta bastante De contato físico Ele tem Hoje o hiperfoco dele É o Minecraft Ele tanto gosta De jogar Quanto de assistir Vídeo Sobre o jogo Gosta de livro Gosta muito de música O Luke Ele já é mais na dele O Luke tem seis anos Ele já é mais na dele Ele não é tão assim Com contato físico E ele também Meio que ele segue Os mesmos padrões De hiperfoco Um influencia o outro Mas o Luke gosta muito De desenhar Ele gosta de giz de lousa Eu até coloquei Uma lousa em casa Para ele poder desenhar Porque é uma coisa Que ele para um tempo Ali mesmo E fica nesse processo De desenhar De copiar o que ele vê Na televisão O que ele viu na escola Ele reproduz na lousa Tentei buscar ajuda No sistema de saúde Público Mas é bem concorrido Então assim Quem me abraçou Na época só tinha O diagnóstico do Nick Foi a Associação de Mães de Autistas De Ferraz de Vasconcela A Amafeb Que desde o começo Assim do processo Foi bem quando o Nick Foi diagnosticado A gente passou pela pandemia Sem atendimento Porque tudo parou E logo depois Que voltou Assim Flexibilizar A Amafeb Ela já entrou Com as terapias Até por videochamada Para manter Essa segurança Tanto das famílias Quanto dos profissionais E quando também Foi o processo Diagnóstico do Luke Que eu fiquei Mais perdida No do Luke Do que do Nick Porque eu meio que Não queria aceitar O do Luke E eu pensei Poxa, dois Que difícil E a Amafeb Entrou tanto Com acolhimento De tipo Não, você consegue Vai dar tudo certo Quanto a gente também A gente vai Trazer ele pra cá A gente vai dar assistência Foi a associação A Sueli Mãe atípica De um filho De 40 anos Fundou a associação Das mães Dos autistas De Ferraz De Vasconcelos É lá Que a Betanha Deixa os dois Pequenos Para o tratamento Um lugar necessário Para centenas De mães Da região A associação Oferece tratamento Psicológico Fonoaudiológico Educação física E cuida de cada um Da maneira Como cada caso Requer O que me moveu mais A gente estar hoje Com uma instituição Foi o fato de Meu filho chegar A uma certa idade E não ser muito aceito Sueli Oliveira Fundadora Criança A facilidade Em cuidar Tem alguns casos Que não Que são difíceis mesmo Já são grau 3 Fica mais complicado Mas quando passa Dos 20 anos Nem todas as instituições Querem Aí eu junto Com um grupo De mães Que já eram Todos adultos A gente começou A fazer reuniões O meu ainda Estava frequentando Instituições Mas muito desse grupo Nunca nem tinha saído De casa Sueli mantém O lugar de pé Por meio de doações Da nota fiscal paulista De um bazar E pequenas contribuições Dos pais Dos pacientes Tudo aqui É fruto De um esforço Que começou Em 2011 E recebeu Várias negativas Portas na cara E promessas Da prefeitura Da cidade Em diferentes gestões Ela enfrentou A pandemia Dois cânceres E outros desafios É também aqui Que o próprio filho Frequenta Ela já pensou Em parar Mas viu Que o propósito É maior Que os medos Começou a vir Crianças Aí eu já não dava conta Mas também Eu não tinha dinheiro Porque eu estava Fazendo um bazar Na praça Para pagar o aluguel Aí apareceu Uma pessoa Um conhecido Quer dizer Não era nem conhecida Ele foi lá conhecer A instituição E ele falou Que ele via A gente num local melhor Onde ele me convidou Para sair Procurar casa Com ele Aí eu saí Mostrando as casas Que ele já tinha visto Ele falou Você tem que alugar Uma casa melhor Porque aí você consegue Vir mais benefícios Para você Através de projetos E tudo mais Aí eu aluguei Uma casa maior Melhor Que antes Desse prédio Com medo Porque o aluguel Era um pouco maior Mas ali Eu fui Conseguindo documentações Que eu não tinha ainda Vários documentos Que a própria prefeitura Exigia E não dava Por causa do local Que eles viam Que o local Não dava para brigar E aí foi vindo Aí foi quando eu consegui A nota fiscal paulista O pró social E o pró social Trouxe a nota fiscal paulista Aí a partir daí Já começou a melhorar Começou a melhorar Em 2019 Aí veio a pandemia Aí a pandemia Paralisou tudo Nós fechamos Porque não tinha condição De continuar Mas nesse período Apareceu um anjo Que já estava pagando O aluguel para mim Olha para você ver Veio do nada Uma pessoa E pagava todo o aluguel E dois profissionais E o objetivo Principal daqui É fazer de um trabalho Multidisciplinar Um equipamento De evolução Nós temos casos Aqui de crianças Que somente Rasgavam papéis Hoje a criança Ela consegue pegar um livro Ela consegue folhear Priscila Chagas Psicóloga De comportamento A evolução comportamental Ela consequentemente Ela vai ajudar Em outros tipos de evolução Todos nós Estamos todos O tempo todo Buscando saber De que necessidades Aquela família Está falando Quando eles dizem Minha criança não fala Por exemplo Vânia Gonçalves Fonoaudióloga Quando uma criança Chora Porque não é compreendida No que gostaria de dizer Não estou falando Apenas de crianças Eu estou falando Por exemplo De um adulto Que gostaria Que você abrisse A porta Para ele E ele vai Tentar se comunicar Usando gestos E quando ele consegue Que aquilo fique claro E ele consegue Sempre expressar Isso é visível Na pessoa Que ela se expressa Com menos frustração Que ela se expressa Com menos ansiedade Mas isso é qualitativo Pode ser o grau que for Pode ser o grau Um, dois, três Porque ainda tem lugares Que não aceitam Se dão muito trabalho Eles já põem para correr Mas a gente prepara Os profissionais aqui E nós temos Ótimos profissionais Ótimos Eu tenho que agradecer Todos os dias Porque Deus manda Pessoas assim Maravilhosas Para trabalhar com a gente E com boas formações Então isso é muito importante Numa sala da instituição Foco em quadros E artesanatos Feitos pelos assistidos Betânia brinca com os filhos Eduardo Góes Jacarei, São Paulo De acordo com o ECA O Estatuto da Criança E do Adolescente Todos devem ter As mesmas condições Para o acesso à educação O Estatuto garante O acesso à escola pública E gratuita Próximo da residência Assim como a disponibilidade De vagas Na mesma instituição De ensino Para irmãos Também existe ali A garantia para alunos Com as diversas deficiências Passo a passo Pouco a pouco A questão da inclusão Tem se modernizado no país O aumento no número de alunos Com o transtorno do espectro autista Nas escolas É uma realidade crescente É uma realidade crescente Com matrículas passando de 429 mil em 2022 Para 636 mil em 2023 Representando um aumento de 48% Esta escola em Jacareí No interior de São Paulo É modelo na região O alto número de diagnósticos de autismo Tem forçado as escolas a se adaptarem A uma nova realidade O que tem sido positivo Tanto para os alunos Quanto para os professores É aprendizado para todo mundo Maria Tereza Criança é uma criança Cada autista é um autista Cada um tem o seu contexto Cada um tem as suas atipias Então, existe alguns sinais As crianças andam nas pontas dos pés Às vezes, eles têm movimento flapping Às vezes Então, são alguns sinais Que daí Num diagnóstico Aí vai para o médico E faz um diagnóstico multidisciplinar Para detalhar especificamente Qual é a especificidade inicial Daquela criança Ela tem dificuldade de socialização Ela é verbal ou não verbal Ela tem dificuldade em se alfabetizar Em ler e escrever Tem muitos autistas que lê e escrevem Ainda com 3, 4 anos de idade Luiz Rodolfo, professor Níveis, né? Mais assim De maior Grau mais severo do autismo E esses alunos Requerem uma atenção maior Aí, nesses casos O que a gente faz? A gente tenta No primeiro momento Enquadrar esses alunos Na mesma atividade dos colegas Para incluir, né? Para atingir Aquele objetivo de inclusão Realmente E Na medida que ele não responde A gente tenta adaptações De que forma? A gente promove atividades similares A que os colegas fazem E, além disso Cada aluno De inclusão Ele tem junto com ele Uma estagiária Uma Assistente de desenvolvimento Que é uma profissional Que fica ali Só para dar suporte Para ele A família que está com a criança Desde que nasceu Todo dia Percebe Esses detalhes Essas nuances Essas atipias E pode nos dar pistas De o que perceber No contexto escolar Porque uma coisa É a criança estar lá na casa Com as coisinhas dela Com um ambiente Que já é confortável Porque geralmente O autista tem uma rotina Ele se fixa no Ele tem uma zona de conforto Quando ele sai da zona de conforto Às vezes ele desregula Quando ele chega na escola É um ambiente que tem barulho Se é uma criança Que tem a questão Da audição Mais sensível Com relação a isso Porque o autismo Não é uma doença O autismo É uma disfunção sensorial Que às vezes Aquela criança tem mais Com relação a questão auditiva Com a questão olfativa E cada um é um A Letícia É mãe do pequeno Luiz Gustavo E percebe a evolução Tanto da escola Quanto do filho Na parte da concentração Ele não tinha concentração nenhuma Pois agora Ele brinca Antes ele não tinha Ele não tinha Essa paciência Sabe De pegar um brinquedo E brincar Até o final E a Salete Foi treinando isso com ele E ela foi me ensinando Dando dicas E eu fazendo em casa Junto com ele E assim Graças a Deus Ele tem evoluído bastante Se a criança tem um hiperfoco De dinossauro Que acontece muito Insetos também Acontece muito Sistema solar Planetas Nossa Acontece muito A gente percebe Que existe uma certa Frequência nisso Como que ela faz Com o currículo Para esse foco Que a criança tem Possa ser inserido No currículo Para o letramento Da alfabetização Da escrita Da leitura Para o letramento Matemático Elisângela Barbosa Professora Quando eu fui pegar Essa turma Eu tinha três Dois autistas Eu fiquei um pouquinho Apreensiva Na verdade Porque a gente não sabe Como lidar Mas assim Com as formações Que a gente está tendo E assim Eu acho que o próprio aluno Acaba ensinando a gente Eu posso ser professora Mas às vezes Eu não tenho essa Afetividade com o aluno Esse interesse Em querer Porque eles envolvem Muito bem Os autistas São bem inteligentes E dependendo Da dificuldade Que ele tenha O grau dele também A gente consegue Adequas atividades Adaptadas Da turma da sala O meu aluno autista Ele me abraça Ele quer toda hora Me abraçar Então eu acredito Que ele tenha Segurança em mim Então essa segurança Que eu passo para ele Ele sem querer E tem essa sabedoria Ele passa para mim Mas a formação Dos educadores Para esses novos tempos Deve ser frequente E preocupação primeira Cláudia Meire O que eu percebo É que a cada deficiência Que a gente tem Que trabalhar A gente vai agregando Os conhecimentos Que a gente tem E ampliando Os novos conhecimentos Que precisamos Então hoje em dia As meninas Têm essa busca Contínua Do estudo Porque a gente Não dá conta De estudar Uma única Deficiência E achar Que já dá conta De todas Então essa formação Ela vem Proporcionar Um desenvolvimento De acordo Com cada necessidade E especificidades Da escola Maria Salete Máticos Inteligentes E Eles abraçam A gente Com carinho Como se a gente Fosse Mãe deles Então isso é maravilhoso Rotilânia do nascimento Eu não vou conseguir Mudar o mundo Mas eu posso conseguir Mudar o mundo Do meu aluno Eu mudando o mundo dele Eu sou uma gotinha No oceano E várias gotinhas Formam uma pequena onda Com a supervisão De Maria Salete Dois meninos Encaixam peças Geométricas Em um tabuleiro Guilherme de Almeida Atua na área Da educação E descobriu Aos 36 anos Que também é autista Nível 1 Após o diagnóstico Ele tem se tornado Um grande pesquisador E ativista no tema Se eu faço parte Hoje De um grupo De pesquisas Na universidade De Stanford Nos Estados Unidos Se eu sou presidente Da associação nacional Para a inclusão Das pessoas autistas É porque eu tive Eu tive a oportunidade De frequentar a escola regular Em todas as suas fases Que me trouxeram Até esse momento Da minha vida Da minha carreira Acadêmica e profissional Muitas crianças São olhadas Sob uma perspectiva De que Por terem um diagnóstico Não são suficientes E elas não vão dar conta Eu vou dar um exemplo Para você Por mais que Eu tenha um orgulho Da minha trajetória De vida Acadêmica Acho que Desempenhei Boas ações E tenho uma carreira Muito produtiva Mas ao mesmo tempo Mesmo estando Em grandes universidades Eu tenho uma dificuldade Imensa De amarrar O cadarço Do meu tênis Então você vai pensar assim Eu tenho uma dificuldade Imensa De escrever Em letra corrida A letra que a gente aprende Na escola A primeira grafia Eu tenho uma dificuldade Imensa De cortar as unhas Ou seja Eu tenho uma dificuldade Em questão Na motricidade fina Que vai possibilitar Que eu faça Essas coisas Absolutamente básicas Para qualquer pessoa E que para mim São muito desafiadoras Então normalmente O olhar Que se tinha Nas escolas É Imagina Ele não consegue Amarrar o cadarço O que vai ser Digo que pode ser Muita coisa Assim como o Guilherme Muitos alunos Têm descoberto Na escola As suas potencialidades Em Guararema Em Guararema Conhecemos mais uma referência Desta vez No ensino fundamental E médio Rosimeire dos Santos Uma escola que acolhe Entendeu E traz todo esse apoio E suporte para o estudante Ele gosta Ele passa a gostar da escola E aí ele gostando da escola Ele tem sonhos Ele cria sonhos E desejos E ele vê que ele pode Porque ele não é tão diferente Quanto os outros Ele também tem capacidade Assim como os outros Então essa é a satisfação E o nosso poder de realização De se ver realizado É saber que nossos estudantes Eles vão além Eles não vão ficar só aqui Nós temos alunos Desde que chegaram para nós E não comiam merenda escolar Não gostavam de se alimentar na escola Porque eles tinham a rotina de casa E a rotina da escola A questão da alimentação Não era muito agradável Hoje eles já conseguem se alimentar na escola Eles experimentam o alimento Daqui a pouco eles estão comendo uma fruta Daqui a pouco já estão no intervalo Fazendo toda a parte de se alimentar E a parte de estar interagindo Com os demais colegas Então a gente percebe que Às vezes chegam meio restritos E depois eles vão se soltando Soltando Fazendo Socializando Fazendo as amizades Aí eles jogam ping-pong E eles brincam na mesa de air hockey Eles jogam vôlei Então hoje eles têm uma socialização maior Diego Emílio Sexto ano E quando eles vão Passando pelas séries Do ensino fundamental E chegam no ensino médio A gente percebe aí Um grande avanço Uma grande evolução Em todos eles Eu acho que isso tem a ver Com o trabalho que é desempenhado Aqui por todos os professores Todos os profissionais Que fazem parte da nossa escola Uma educação de qualidade É uma educação para todos Então você tem que garantir Que todos possam desenvolver Todas as suas potencialidades Então a escola não pode ser excludente A escola tem que ser inclusiva Então você garantir que todos Tenham acesso a uma educação de qualidade É demasiadamente importante E são eles Os alunos Que opinam Sara Cândido Estou no ensino médio No segundo B E eu estou gostando muito Estou estudando bastante Porque meu sonho É fazer psicologia É meu sonho É querer fazer faculdade Tenho que estudar muito Me dedicar Algumas matérias Têm dificuldades Mas qualquer coisa Peço ajuda Ou posso consultar Meu caderno Quando estiver Muito complicado Algumas matérias Como matemática Português Aí eu vou pedindo ajuda Ou também Consulto meu caderno Se for necessário Tem alguns que não entendem Muito bem o que é autismo Aí eles ficam Com essa dor na cabeça O pessoal do fundo Que às vezes Sabem o que é autismo Mas que não entendem E às vezes Eu passo por momentos Muito difíceis Como o caso do barulho Que eu fico muito incomodada Eu tampo a mão Nos ouvidos aqui Eu choro às vezes Mas eu tenho a ajuda Da Kelly e da Grace Para me acalmar Elas me dão Uma forcinha Eu dou uma voltinha Ali na quadra Bebo água Respiro fundo Porque eu sei que vai passar Uma hora Vai ficar tudo bem Além da Sara Outros alunos Conseguem expressar Os melhores sentimentos Nem sempre é pela fala Mas nas atitudes E a evolução Aparente na sociabilidade E nos estudos A Kelly trabalha Diretamente com eles Observando as necessidades Observando as necessidades E a potência De cada um No que precisar Ela está ali Eu observo os estudantes Vejo quais são Suas habilidades E quais são As suas dificuldades E o que eles precisam Para avançar E eu passo Para os outros professores A forma De trabalhar Com esses estudantes Para eles Alcançarem os objetivos E se desenvolverem Eu gosto de ver eles Conseguindo realizar Os sonhos deles E participar De tudo Que é possível Tudo que a humanidade Consegue proporcionar Eles também conseguem fazer E eu faço parte Disso também Eu consigo entregar Essa parcela E mostrar Para quem não conhece O autismo Quem não tem Esse contato próximo Que consegue visualizar Que o outro é capaz A Fernanda Também é mãe de aluno E viu aqui Uma capacidade maior Que a rede particular De ensino Ela não se arrependeu Além do que a gente esperava Eu sempre falo Que essa escola Caiu do céu Na nossa vida Fomos muito bem acolhidos Tanto o Nicolas Quanto nós É maravilhoso É perfeito Para a gente É tudo de bom Porque antes De eu colocar ele aqui Quando ele saiu Da municipal Eu fui atrás De uma escola particular Ele ficou durante Seis meses lá Mas ele não ficava Na sala Ele só ficava No corredor da escola Não tinha nenhum tipo De suporte Tanto assim Principalmente para ele Então ele Depois que eu tirei ele De lá Aí eu fiquei desesperada Porque eu não sabia Para onde que eu ia Correr Aí por indicação De uma amiga Falei assim Vai lá Que você vai ver Como é É bom Aí eu vim aqui atrás Conversei com a Meire O Diego E graças a Deus Deu tudo Sentados à mesa Kelly e o filho De Fernanda Trabalham com números E quantidades A seguir No quarto Heitor Lancha Sentado na cama Com a supervisão Do pai Salomão Eduardo Goisenhoff O diagnóstico precoce Do autismo Tem papel fundamental No tratamento E na melhoria Da qualidade de vida Compreender o transtorno Desde cedo Permite que as famílias E os profissionais De saúde Proporcionem Atendimento Mais especializado Para os pacientes Divididos em diferentes Níveis de suporte Muitas pessoas Conseguem viver De forma independente Enquanto outras Necessitam de apoio Contínuo Ao longo De toda a vida Sabe o Guilherme Que conhecemos Nos blocos Anteriores Que descobriu O diagnóstico Na fase adulta Com a história dele Muita gente Pode se identificar Na época Eu era pesquisador Na Unicamp Ainda sou Mas fazia um mestrado Lá E estava participando De um evento Acadêmico E por um acaso Sentou ao meu lado Uma professora De educação especial E a gente Começou a conversar Algumas Banalidades E ela mencionou Durante o evento Que ela Havia se separado Há pouco tempo Que ela estava fazendo Um acompanhamento Terapêutico E estava sendo muito bom Para ela E ela me perguntou Se eu fazia Algum tipo de terapia Eu relatei que sim Que desde os 12 anos de idade Eu frequentava Psiquiatras E fazia acompanhamento E ela me perguntou Por quê? Eu falei Por depressão Ela olhou Bem para mim Pensou E perguntou Para mim Mas você já fez Uma avaliação Psicodiagnóstica? A partir daí Guilherme mudou Aquela visão Baseada no senso comum Que autista Era aquele Que só andava Na ponta dos pés Ou que faz Movimentos repetitivos E que tem Tipos de deficiência Mentais E a partir Dessa desconfiança Foi buscar O diagnóstico Eu fiquei muito mais Tranquilo Em relação ao diagnóstico E fui procurar Aí dentro Da estrutura Da Unicamp É uma universidade Muito grande Alguma referência Para eu entender O que significava ser O que significava ser Uma pessoa autista Adulta Adulta E no universo Muito plural Como a universidade A gente tinha Coletivos Etnocraciais Coletivos indígenas Coletivos feministas Coletivos De toda sorte Que você possa imaginar Mas não tinha Um coletivo autista Então eu pensei Em expandir E busquei Um coletivo Ou uma organização Voltada para pessoas Com deficiência Não encontrei Também Então pensei Não é possível Que eu seja O único autista Do universo De milhares De estudantes Nessa universidade E fundei O coletivo autista Da Unicamp Primeiramente Era um perfil De Instagram Onde permitiu Que outras pessoas Aparecessem E se identificassem E falassem Eu também sou autista Eu também tenho Diagnóstico de autismo E a partir daí A gente foi Se unindo De uma forma A fazer um trabalho Muito propositivo Mesmo tendo Um grande número De pessoas Que se enquadravam Nessa condição Não se falava disso Não se entendia Sobre isso Então a gente começou Um grande processo Formativo E foi aí Que a jornada Como militante Aliado ao pesquisador Começou E eu acho Que foi nesse momento Por volta Do ano 2020 Em plena pandemia Que surgiram Outros coletivos autistas Em universidades Públicas e privadas Que o Brasil descobriu Que autista cresce Cresce E precisa trabalhar Para sobreviver E contribuir Com a sociedade Essa juiz explica Que está na lei Que a pessoa Com deficiência Tem direitos De exercer A profissão Que escolher E nisso Está incluso Quem tem autismo O Brasil Ele conta Rosa Fatorelli Um conjunto de normas De caráter nacional E também De normas internacionais Que foram incorporadas Ao ordenamento Jurídico brasileiro A gente tem convenções Como a Convenção Internacional Dos Direitos das Pessoas com Deficiência A que foi incorporada Pela nossa Constituição Federal Como uma norma nacional Como um direito fundamental Houve um procedimento específico E isso foi incorporado A nossa Constituição E além disso Há normas específicas Também no Brasil Como o Estatuto Da Pessoa com Deficiência E uma lei Especificamente Que é a lei 8.213 Que trata Sobre a reserva De vagas Para pessoas Com deficiência Trabalhadores Que possam Ter esse ingresso Garantido Então são cotas Que empresas A partir de 100 empregados No percentual De 2 a 5% Devem fazer A reserva De vagas Para trabalhadores Com deficiência Então isso é uma garantia É uma espécie De ação afirmativa Para que Seja possibilitado O maior acesso Seja fomentado O acesso Ao mercado de trabalho Por essas pessoas Então é fazendo Cumprir Esse direito fundamental Que todos Todos os cidadãos Brasileiros E cidadãos Também Que apresentem Algum tipo De deficiência Tem o direito Fundamental Ao trabalho Que é assegurado Por meio também Dessas políticas públicas Mas nem sempre A lei resolve Preconceitos E a dificuldade Para muitos Encontrarem Um trabalho É grande Pensando nisso O Caio Fundou a ATIP Uma startup Que ajuda Pessoas com autismo A encontrar Um trabalho Ele mesmo Também foi Diagnosticado Com autismo E sabe Com a experiência Da própria vida Que alguém Precisa se preocupar Com essa parcela De pessoas E aí Ali eu vi A oportunidade De eu fazer Alguma coisa De eu gerar Um projeto de impacto Que ajudasse A vida das pessoas Então Foi mais uma vontade Mesmo De empreender Socialmente Mudar a realidade Transformar vidas E a partir disso Eu acabei Transformando Minha própria vida Porque eu descobri Que eu também Sou uma pessoa autista Então Foi uma coincidência Do percurso Mas no começo Foi mais uma questão Mesmo De gerar impacto E transformação social Então a gente Não só faz Essa busca ativa De fato A gente faz isso Mas também A gente minimamente Prepara E acompanha Essas pessoas Ao longo Dessas jornadas Dentro das empresas Foi o Caio Que ajudou O Vitor Hugo A encontrar Um trabalho Nesta empresa De tecnologia A satisfação Dele é grande Por ter oportunidade De finalmente Trabalhar Na área De formação Dele Estou gostando Bastante Me sinto bem Respeitado No time O pessoal Sempre Sempre abre espaço Para a gente Estar falando A gente está Perguntando coisas Esclarecendo dúvidas Questões técnicas Também Eles ajudam A gente Explica um pouco Que eles são Um pouco mais Mais entendidos Da área Já tem uma habilidade Um pouco maior Então eles ajudam A gente Nessas questões Aí lá a gente Prepara ambientes Agora eu estou Trabalhando mais Com a área De engenharia De computação Em nuvem Então eu provisiono Os ambientes Valido Eles citam Nas regras Da empresa Caio Ferreira E realização No sentido De que eu estou Basicamente Vivendo aí O meu objetivo De gerar impacto Social E ao mesmo tempo Eu me transformei Nesse processo Também Eu tive meu Diagnóstico formal Mas ao mesmo tempo Vendo a realidade Do mercado brasileiro Vendo todas as barreiras Que a gente ainda Vai ter que enfrentar Sabendo que o tema Ele é muito novo Ainda Apesar de Que o autismo Sempre esteve aí Nos últimos anos Só que a gente Tem falado Desse processo De inclusão No mercado De trabalho Isso gera Uma certa Ansiedade De pensar Bom, eu poderia Estar fazendo Mais Ou poderia Estar transformando Mais vidas Gerando mais impacto Mas eu tenho A gente tem Recursos limitados Então É esse misto De dois sentimentos Mas no geral Eu me sinto Bastante Feliz mesmo De fato Estar podendo Gerar impacto Para a minha própria Comunidade Na verdade Sorridente Vitor Hugo Conversa com Um colega De trabalho E que bom Que o mundo Está mudando A mentalidade Aos poucos Em São José Em outro shopping Da região E ela trouxe Para nós Essa dor De que Os ambientes Como shopping centers Trazem muito som Muita cor Muito movimento E tudo isso Vira gatilho Durante um passeio Da família Que tem alguém Uma pessoa Com espectro autismo E aí A gente pensou Na sala de descompressão Que depois virou A sala do afeto Que seria um ambiente Não destino Desse público Mas sim Um ambiente De segurança Em que durante O percurso deles O passeio A média de tempo De uma família No shopping É de 40 minutos A uma hora e meia Então muitas vezes As famílias Não conseguiam Concluir Todo o percurso De visitação Ao shopping Lazer Alimentação Compras Por conta Desses gatilhos Gerados Principalmente Por barulho E aí a sala De descompressão Sala do afeto Ela foi criada Para ser esse ambiente De segurança A gente tem uma média De 30 pessoas Mês Visitando aqui A unidade Temos moradores Da região Famílias Que já tem o hábito De vir com os filhos Aqui De já saber Que tem esse ambiente Para segurança E sempre vem Algum movimento De melhoria Então a gente recebe Recebeu no saque Mês passado Alguns pontos De melhorias Que nós já estamos Providenciando Então muitas vezes O que a gente acha Que é muito Então ah Vou preencher a sala Com elementos sensoriais Então às vezes Um volume muito grande Faz com que O autista acredite Que ele venha Para o shopping Buscando a sala do afeto E não é o objetivo Então a gente já teve Momentos de redução De quantidade de elementos Na sala Tínhamos um balanço Que a gente também removeu Ouvindo as mães Das crianças Com espectro autismo E a gente vai trabalhando Constantemente Essas melhorias E só sabe O quanto é importante A sala do afeto Quem precisa É o caso Da Julianda Que frequenta o shopping E já utilizou A sala algumas vezes Que a gente vive Assim na pele Vamos supor Que a gente está No shopping E o Ian Apesar de ter 14 anos Mas ele ainda é Muito infantilizado Gosta de brincar Em parquinho Em coisa de criança E a gente estava Vindo para cá E eu atrasei um pouco Justo por isso Porque ele tem Uma rotina Dentro do shopping Também É algo que ele está Acostumado Então ele chega Aí ele já Conhece todo o shopping Cada shopping Ele mapeia tudo Então ele vai Naquela loja Que ele quer ver Os dinossauros Aí ele vai Em todas as lojas De brinquedo Aí depois Aí ele vai Numa lanchonete Procurar O lanche Que ele gosta De comer O sorvete Que ele gosta De comer Aí quando ele faz Tudo que Que ele está Acostumado a fazer É que aí Ele libera um pouco Para andar Um pouco comigo E assim É importante Ter uma sala De afeto No shopping Porque Muitas vezes Por alguma coisinha A criança Pode se desorganizar Então a gente Vem Fica aqui Na tranquilidade Na sala Tem um brinquedo Ou outro Ele pode estar Brincando A gente pode Tranquilizar Porque às vezes É só o barulho Que incomoda Tem autista Que não se incomoda Com barulho Mas tem Alguns que se incomodam Como a gente sabe O espectro É bem largo Cada um É diferente do outro Então assim Mas basicamente Eles têm uma rotina As paredes da sala A população azuis Com nuvens brancas Guilherme de Almeida A gente Não está quebrado Ou a gente Não precisa de conserto A gente precisa sim De suporte e apoio Vou lhe dar um exemplo Existem pessoas autistas Que não são oralizadas Então a gente tem De 30 a 40% Da população autista É não verbal E pode ter Um déficit intelectual Associado Então vamos pensar Se a criança É não oralizada É importante Que ela faça O acompanhamento Com uma fono Por exemplo A gente vai buscar Que ela fale Com certeza Mas o principal É a gente buscar Que essa criança Se comunique Para que de alguma forma Ela possa se comunicar Seja com tecnologia assistiva Tecnologia aumentativa Mas que a gente Possa compreender Que existe ali Uma pessoa Completa Complexa Que tem as suas vontades Tem os seus sonhos E que existe Na verdade É uma dificuldade Em expressar O que ela sente Expressar Muitas vezes O pensamento Mas existe Um ser humano inteiro ali Nossa bandeira é azul Que pede mais direitos Aos autistas Surgem créditos Produção Beatriz Bedendo Reportagem Eduardo Góes Imagens Cláudio Souza Assistente de mídias Danilo Santos Edição de texto Renato Dias Edição de imagens Marcos Campos William Carvalho E Igor Lima Músicas Meu Olhar Azul De Marcelo Serralva Hino do Autista De Ronaldo Cruz E Flauber Silva Editor-Chefe Eduardo Miranda Na escola Crianças com Autismo Brincam com blocos coloridos Junto com professoras Realização Rede Aparecida De Comunicação A12.com Barra TV Youtube.com Barra TV Aparecida ... flipping E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL